Falando já da segunda Neuza. Fala um pouquinho de novo dela. Da primeira Neuza, né? Então, primeira Neuza. Vamos só ver se está transmitindo lá. Está aberto, tá? Se vocês quiserem compartilhar no seu Facebook, pode compartilhar. Está escrito como ensaio na Vale na Carne. As pessoas vão ficar cientes que é um ensaio. Começou a transmitir. Já começou a transmitir lá no YouTube. Para a ideia do Twitter. O que nós temos. Mas dá para compartilhar por aqui? Dá, se vocês... Eu mandei o link no WhatsApp do YouTube. Se vocês entrarem no YouTube lá nesse link e compartilhar no Facebook, dá. Mas tem que ser pelo YouTube. A primeira Neuza. A primeira Neuza, ela é uma Neuza mais forte. Ela é uma Neuza mais agressiva. Porque ela está chegando do trabalho lá, da vida de prostituição e tal. E aí, esse vado está lá, né? Descansando da sua vida profissional de vadio. E aí, eles começam a discutir porque o dinheiro dele não está lá. Na verdade, esse dinheiro não está lá porque alguém pegou. É um dinheiro que ela deixa para ele. É um dinheiro dela, na verdade. Então, ela é um pouco mais agressiva nesse primeiro momento. Ela é um pouco mais forte de bater e tal e tentar discutir de alguma forma. Que aí é onde ela vai tentar tirar o dela da reta e colocar o do veludo, né? Porque ele pegou esse dinheiro e ela tenta tirar o dela da reta. Então, a primeira Neuza é essa Neuza mais forte. Por isso que eu quero que você faça, Paty. Que você tem uma característica da personagem mais forte e tal. E aí, o Matheus vai fazer o primeiro vado, que era o primeiro mesmo que ele ia fazer. O segundo, quem vai fazer que seria a Tamiris, tá? Mas como a gente está sem a Tamiris agora, a gente vai fazer com o Lomi, que também não era o Lomi, era o Glauber nesse segundo, tá? O Lomi vai fazer o último, vado. Bom, a gente pode manter o Matheus, né? Nesse segundo. A gente mantém o Matheus nesse segundo e aí entra o Mita pra fazer a Neuza Sueli junto com o Veludo, que é o o Danilinho. Então, eu vou até chamar o Veludo. Isso. Aí, aí o terceiro vai fazer o Lomi faz o vado e aí a gente pode revezar metade o o Mita e metade você. Entendeu? Então, tá? Porque aí a gente reveza essas duas Neusas, essas duas primeiras Neusas Sueli nessa terceira situação. A minha intenção é que fosse o terceiro o terceiro vado, o Lomi e o Mita. Entendeu? Mas tudo bem, não tem problema, tá? É um ensaio... Porque se um... Porque tu não põe o Lomi no segundo e aí faz os dois no... no terceiro. Como assim? Eu não entendi esse terceiro. Esse terceiro era pra ser o Mita e o Lomi de Vado ou... O Lomi de Vado e o Mita de Neuza. Ah, no terceiro. Ah, tá. Pode crer. Porque aí a segunda seria o Glauber e o... e a Tamires. Ah, pode crer. Entendeu? Mas é um ensaio, gente. A gente pode também mudar isso depois mais pra frente. Então, a gente vai se namorando nessas cenas aí e de que forma a gente pode fazê-las, tá? O Daniel mandou um ensaio que eu tenho lá e não começou ainda. Hã? O Daniel falou que lá no YouTube não começou ainda. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Ué, pra mim tá rolando o YouTube. Vou dar uma olhada. Abriu. Ah, ele compartilhou no Face. Tá rolando sim, gente. Ah, tá, né? Ele compartilhou no Face. Então, vamos lá. Podemos começar? Abrindo texto. Então, vamos começar com Mita, sai. Danilinho, sai. Se precisar falar com a gente, o meu WhatsApp tá aberto. Se você quiser falar lá, pode falar lá, tá bom? Ok. E eu também saio fora. Meu microfone vai ficar mudo a partir de agora. Ok. Pode primeiro sinal, pé. Segundo sinal, pé, pé. Terceiro sinal, pé, pé, pé. Oi, você tá aí? Que acha? Que você nunca chega tão cedo? Eu cheguei, sua vaca. Ainda nem saí. Tá doente? Doente o cacete. Não precisa se sangrar, eu só perguntei pra perguntar. Mas pode ficar sabendo que tô com o ovo virado. Por quê, meu bem? Um minuto. Não sabe, né? Continua daí. O Matheus, olha pra sua direita. Olha pra sua esquerda. A Neuza tá aí. Aqui? É. O Pathy, olha pra sua esquerda. Olha pra sua direita. O Vadinho tá aí. Isso. Ah? Então, podem continuar. Por quê, meu bem? Por quê? Não sabe, né? Não sou adivinhona. Quer bancar, engraçada? Vou te encher a lata de alegria. Poxa, você tá me machucando. Você ainda não viu nada, sua miserável. Ai, eu não te fiz nada. Não fez. Não fez sua filha de uma cadela. O que foi que eu te fiz? Quer se fingir de boba? Ai, ai, eu juro que eu não sei. Sabe por que eu não saí hoje? Sua cabeça é seu guia. Pois é, né? Eu não prendo ninguém. Já lembrou o que me aprontou, sua nojenta? Você tá é de onda. Você quer criar caso? Pode ficar certa que outra presepada que você me arrumar não vai ser mole pra você, sua porca. Quem você pensa que eu sou? Um trouxa qualquer? Assim você aprende a não querer bancar essa vida comigo. Ah, poxa, você me machucou. Assim você se manca. Abre o jogo de uma vez, vai. O que eu te fiz? Já foram fazer alguma fofoca de mim pra você, né? Eu sei quem foi. Você fica entrando no papo daquela vadia lá do 102. Só pode ser ela quem te encheu a cabeça. Pensa que eu não sei. Ela dá em cima de tudo que é homem das outras. A perebenta não pode ver ninguém bem. Mas ela vai ver. Comigo não tem bafo. Corta a cara dela na gilete. Cala essa boca, porra. Aquela mulher não tem nada a ver com isso. E você sabe bem. Ela não me manja, não. Se ela se assanha pro teu lado, eu engrosso. Olha aqui. Vado, eu já tô te avisando. Se eu estiver batendo caixa com ela, eu faço um azar. Você sabe que eu faço mesmo. Eu não tô aqui pra ser corneada por uma jogada fora daquelas. Vê se cala essa matraca. Já vi que você embarcou na dela. Quer tomar outro cacete? Não, né? Então não me enche o saco. Já estou cabreiro com você. Se espernear, te meta a mão, tá? Aquela filha da puta te enrolou, né? Eu sei. Ela faz assim com o macho da Mariazinha. Caguetou ele, porque ele tava se escamando na viração, porque ela tava prenha. O cara foi lá e malhou a Mariazinha. A coitada até abortou de tanta porrada que levou. Depois, enquanto a desgraçada se danava no hospital, o sacana ia lá na leve, com a grana da cadela do 102. Também, a Mariazinha é uma trouxa. Saiu do hospital e aceitou o miserável de volta. É, ela que tá certa. Otário que ela é. Não manja esse cara de Mariazinha, não. Mas ele tá por dentro, hein? Um paspalhão é o que ele é. Voltou todo empesteado daquela galinha. Conversa. O sujeito sabe viver, pô. Sabe viver pra chuchu. Se não fosse a Mariazinha, cuidado miserável, ele se acabava. Entrou no puteiro da cadela a pé e se acabava. Mas ele que pode, tá certa sim. A mina é gamada, leva no macio. Fez ela apagar o esquentamento da outra. Maria é uma boba. Ai, comigo não tem disso, não. Quer ver eu te aprontar uma dessas e você me aguentar? Duvida? Te faço o pior e tu me engole. Se duvida, diz. Você não tem coragem. Eu te apronto uma que não vai ser mole pra ti. Se duvida, te mostro. Você não tem coragem? Ah, não? Já existe penicilina, boboca. Me limpo fácil. Agora você se estrepa. Pega a fama de perebenta, tá lascada. Ninguém mais vai querer. Nem o cara mais jogado às traças. Poxa, vado. Não vai fazer um papelão desse comigo? Me aprontou pra ser pata acumuladinha. Volta uma fala aí. Uma fala não. Umas duas falas. Quando ele começa a falar, vê se eu te apronto uma dessas. Tem uma característica aí. Peraí que eu derrubei um negócio. Tem uma característica do vado aí que é mostrar poder. Mas ele mostra poder a partir da sedução dele. Então tem uma coisa muito fálica. Então você vai ver se eu te apronto uma dessa. Ou seja, eu vou pegar outra mulher. Eu vou transar com outra mulher. E eu vou voltar pra cá e você vai ser minha. Porque você é minha, entendeu? Eu mando em você. Então tem uma questão muito fálica aí. Muito, né? Tipo, pinto pra frente. E você vai ver se eu te apronto uma dessa. Tá bom? Volta só esse trechinho aí e manda ver. Quer ver eu te aprontar uma dessa e você me aguentar? Duvida? Te faço uma pior e tu me engole. Se duvida, diz. Te apronto uma que você não vai ser mole pra ti. Se duvida, eu te mostro. Você não tem coragem. Não? Já existe o penicilina, boboca. Me limpo fácil. Agora você se estrepa. Pega a fama de perebenta e tá lascada. Ninguém vai mais querer você, não. Nem o cara mais jogado às traças. Poxa, vado. Você não vai fazer uma dessas comigo. Me apronta uma apresepada como a de hoje. Me apronta que eu te estrepo. Mas poxa, o que eu te fiz hoje? Porra, quer apanhar outra vez? Fica querendo se fazer de sabida. Depois se queixa. Estou deixando a coisa no barato, hein? Se tentar me grupir, te arrebento todos os dentes como uma moscada. Não tem babado. Alguém te encheu a cuca. Te botou contra mim, porra. Não me torra o saco. Tenho malandragem para dar e vender. Não vai ser você que vai gozar na minha cara, hein? Não tô querendo gozar de ninguém. Ai, de você. Ai, de você se quisesse. Só não tô por dentro da sua bronca. Não tá, né? Não tá. Agora olha a sua puta sem vergonha. Morou agora? Tá na lona? Tô duro. Tô a nenhum. Tô zero. A zero, sua vaca. E a culpa é minha? Vagabunda, miserável. Sua puta sem calça. Quem tu pensa que é? Pensa que estou aqui por quê? Anda, responde. Não escutou? Responde por quê? Você acha que eu te aturo por quê? Eu sei, eu sei. Sabe, né? Então diz. Por que eu te aturo? Poxa, vadinho. Eu sei. Então diz. Quero escutar. Diz de uma vez. Antes que eu te arrebente. Por que que eu fico com você? Por causa da grana. Repete, sua vaca. Repete. Anda, Neuza Sueli. Por causa da grana. Por causa da grana. Repete mais uma vez. Por causa da grana. Exalto, sua puta nojeita. Por causa da grana. Isso mesmo. Estou com você por causa do tutu. Só por causa de tutu. E você sabe. Estou aqui por causa da grana. Por causa da grana. É isso mesmo. E se você não me der emboleza, te arrebento o focinho. Eu sou o vadinho das candongas. Te tiro de letra fácil. Fácil. Estou assim. De mulher querendo me dar bem bom. Você sabe disso. Não sabe? Sabe ou não sabe? Sei. Sei sim. Para de chorar, porra. Será que eu vou ter que te aturar nessa onda de choro? Pronto. Não estou mais chorando. Que mania de fazer drama à toa. À toa. Você me machucou. Bem feito. Assim você aprende a não folgar com o bom. Não te diz nada. Você está de zoeira. Estou mesmo. Minha zoeira é ser bom para a mulher. De trato legal é nisso que dá. Quando eu digo que estou a nenhum, que estou durango, a piranha põe banca. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Poxa. Será que eu tenho cara de trouxa? Sou teu macho. Se não tem um puto de um tostão. Quem está errado? Não sei. Ai, meu cacete. Não aprendeu? As porradas que eu te dei não serviram de nada? Te dou a grana. Se você torre, o que eu posso fazer? Que grana é que você me deu hoje? Ah, não sabe, né? Ganha no mole, mete pau fácil. Escuta aqui, ô desgraçada. Está querendo mais edar de novo? Que dinheiro você me deu hoje? Não deixei o dinheiro aí no criado mudo? Ficou louca? Claro que eu deixei o tutu aí. Então ele voou. Então ele voou. Ah, mentirosa, nojenta. Não me força a paciência. Encheu a cuca de fumo e esqueceu de tudo. Não peguei uma ponta de estaleiro hoje, pantera. Estou de empresa seca por tua causa. Pensa que maconha anda por aí dando buzo? Só sei que eu botei o dinheiro aí no criado mudo como todo dia. Se botasse, eu não estava aqui esquentando a mufa. Estava lá na sinuca me divertindo. Queimando erva e dinheiro. E daí? Dinheiro meu gasto onde eu quero. E eu que me dane na viração? Já leio. Mulher que quer se bacanear com cara linha de frente como eu tem de se virar certinho. Um dia a casa cai. Pode crer. Não conversa, não. Quero saber onde está a porra do dinheiro. Botei aí. Cansei de falar. Então alguém pegou. Então pegou. E não fui eu. Será? Será que foi o desgraçado? Que desgraçado. O veludo. Será que foi ele? Ele? Ficou uma tusquela. Ele não ia ter peito. Ele entrou aqui hoje depois que eu saí? Como eu vou saber? Eu estava dormindo. Eu acho que o Sacana veio arrumar o quarto. Viu você apagado? Passou a mão na erva e se mandou. Não inventa. Ele não ia ser tão cara de pau assim. Pois é. Não sei não. Vi o garoto do bar saindo do quarto do veludo. E daí? Ele dá o que é dele? Pois é. Mas não há muito tempo. Ele vem cozinhando o garoto. Não arrumava nada porque estava duro. O garoto cobrava caro para encanar dele. Poxa. Será que ele afanou o meu tutu para dar para aquele trouxinha? Se ele entrou aqui hoje, foi ele. Tá. Mata esse puto de merda se foi ele. Vou perguntar para a dona Tereza. Perguntar o quê? Que a velha apagou o ordenado do veludo. Que nada. Deixa ele para mim. Chama esse bicha miserável. Veludo. Veludo. Quarto três. Não escutou. Chama mais alto. Todo viado é surdo. Veludo. Parou aí, né? Próximo é o veludo. Então vamos lá. Deixa eu colocar todos. Devorta. Vamos... Vou manter o Matheus. Cadê o meu celular? Não sei nem se é meu celular. Para ver o texto. Vê a metade aí para mim, Matheus, rapidinho. Onde é que fica a metade do texto? O... Desse vado aí? Desse vado aí? Como assim? Página? O quê? É, de página. Até que página... Ih, Mané, não tem contador no meu celular, não. Alguém tem aí? Como contar as páginas rapidinho? Quantas páginas? Espera aí. Ih, não está aparecendo. Ô, caçamba. Daqui a pouco eu vou chamar a polícia. De que eu vou chamar a polícia. Quem vai chamar a polícia aí, gente? Tem oito páginas. Minha mãe está falando daqui a pouco o vizinho. Eu vou chamar a polícia. Almoço? Tem uma moça aqui, ó. Soprendo aqui, ó. Tem uma moça apanhando aqui. Tem oito páginas. Oito páginas. Então, tá. Então, você faz quatro e o Lomi faz quatro e ele faz a última parte inteira, tá? E aí a gente vai ficar já com o Mita e o Danilinho para fazer essa segunda parte, tá? Então, eu vou tirar o Lomi por enquanto e vou tirar a Pathy. Entra quando eu tiver que sair porque está sem contador de página aqui. É que eu estou sem o texto aqui também. Tá, então o Danilinho te manda mensagem. Você fala? Não, pode falar aqui mesmo. É. Ele fala aqui. É. Dá um grito. O Danilinho, você tem como fixar o seu celular aí em algum lugar? E ficar em pé, de frente para a câmera? Ou você está usando o celular para o texto? Oi, gente. Você está usando o celular para o texto também? Sim. Ah, não. Então, deixa. Então, você deixa. Faz você, então, o Mita. Fica em pé. Você está usando o texto na mão, né? Isso. Deita um pouco, ó. Inclina um pouco a câmera para trás aí para a gente ver se a gente pega seu rosto. Aí. Vai lá de novo onde você está. Isso aí. Tenta demonstrar uma inquietação com a situação, tá, o Mita? Porque ela está inquieta com essa situação. E o Matheus consegue fazer a mesma coisa? Ficar em pé? Uhum. Em pé? É. Em pé. Isso. Isso. Só que vai ficar assim. É, eu vou ver a lateralidade da coisa aqui. Espera aí. Deixa eu sair. Para ver onde é que eu estou. Cadê eu? É que eu estou falando que vai ficar bem escuro. Não, não tem problema. Por enquanto não tem problema. Ó. Isso. Fica assim vocês dois. Ô Daninho, olha para a sua direita. Isso, eles estão nesse ângulo aí, tá? Tá. Se eu colocar a página aqui, vocês vão ficar um do lado do outro, os dois para lá, ou para o outro lado. Os dois para cá e você para cá. Beleza. E os dois estão de frente para você. O Mita está atrás do Danilo. Não, o Mita está à frente do Danilo, do Matheus. Então, na ordem que vai aparecer no vídeo é Matheus, Mita e você, tá? Então, pensa, Mita, que você está no meio dos dois. Atrás de você. É o triângulo. É uma linha, é uma linha. A gente está fazendo em linha dessa vez, para testar. Isso, está atrás de você. Fala mais alto, Mita, que a gente não está te ouvindo. Continuamos sem te ouvir. Está com o microfone aberto, Mita? Está bem baixo. Modelo de testa. Quem está falando inglês? Você falou que era um teste, aí ele estava testando. É. Tira a casa, vinha, eu estou indo pernilando, então. Está falando inglês aí no fundo? É o Mita. Tentando falar. Está fazendo um curso em inglês ao mesmo tempo, Mita? Boa. Não. Você tem fone aí? Vai na engrenagemzinha ali, que vai ter configuração de áudio. E aí, você faz o teste ali, ó. Você pode colocar alto-falantes. Olha. Vai testando o microfone. Você vai comunicações, microfone high-tech, plenáudio. Vai testando esses. Vai colocando esses e testando. Você pode sair e entrar de novo. Só vai mudar a posição, mas não tem problema. Olha que se faz a luz. Sai e entra de novo, Mita. A gente espera se sair e entrar de novo. Acho que se pare, nem está ouvindo. Não. Digita um aí no chat, se você estiver ouvindo. É, ele não está ouvindo, a gente. É, então o Javier falou que se sair e entrar de novo. Vê se dá. Ô, Daniel, está aparecendo o maluco do Star Wars lá, o filho do Han Solo. Até saiu, está vendo? Né? Histórias de um casamento, não tem nenhuma. Falar mito, Daniel, sai. Foi mal, Kai. Estou aparecendo quem? É, o maluco do Star Wars, o filho do Han Solo. O Kylo Ren? É. Foda. Deixa eu sentar um pouco. Deixa eu sentar um pouco. Fala em pé, cansa as pernas. Né? Entendi. Acho que agora ele não está nem conseguindo entrar. Pô. E o Globo, ele aí? Ai, ai. Foi o primeiro a dizer que podia e não veio. Não apareceu. Eita, estamos esperando você. Na próxima eu vou ver se eu consigo... Vou imprimir esse texto que vai fazer em pé. Oi, Luiz. Fala aí para a gente ver se está vendo. Estamos. Bem baixo. Assim. Então, é que não dá. Eu não consigo... Eu fiz o teste lá. Eu não consigo aumentar mais do que isso. Meu microfone do notebook já está baixo. Só se eu falar bem alto e ainda assim não... Está tudo no máximo. Não, vamos testar você falando alto. Se não der, você senta de novo e faz sentado. Entendeu? Tá. Deixa eu ver se mudou a ordem das posições. Sim. O Danilo está no meio. Eu estou... O Danilo está no meio, né? É. Vira de costas, Omita. Para o outro lado. Isso. Dá um passinho para trás. Consegue? Aí. Aí. Está ótimo. Não, vai para... Vai para o fundo. Para a direita. Não, pode estar cando. Vai para o fundo. Só sei. Não, tudo bem. Também. É. Ótimo. Lindo. Maravilhoso. Agora tira a roupa. Não, estou brincando. Beleza? Agora fala. Dá um oi. Hã? Dá para me ouvir daqui? Falando alto, dá. Você vai... Você vai... Chamar o Veludo de novo, tá? Beleza? Vou tirar eu e o Danilo. Você chama o Veludo de novo e o Danilo entra. Tá. Beleza? Ok. Vamos lá. Veludo. Veludo. Quarto três. Não escutou. Chama mais alto. Todo viado é surdo. Veludo. Quem chama? Mudou. Quarto três. Mudou posição, né? Mudou. Ô, Mita. Vira direto do outro lado. Isso, aí. Dá um passo para frente. Isso. Aí. Quarto três. Já vai. Vou acertar o passo dessa bichona. Não vai macerar ele. Não, né? Você vai ver. Ele é doido. Ele é doido por um vexame. Ele chama a cena. Essa bicha não é doida, nem nada. Ô, Mita. Quando você estiver falando provado, você fala para trás. Não precisa virar de costas, mas vira a cabeça, entendeu? Não, não precisa virar o corpo inteiro. Pode virar só a cabeça. Isso, é. Pensa que ele está atrás de você. Tá? Vai. Toma cuidado. O Valdinho está atacado, né? Vai por mim. Chamou o Neuza Sueli. Entra, bichona. Com licença. Vai entrando, seu puto. O senhor está aí, seu Valdinho. Tô sim. É o senhor que quer falar comigo? Ou é a Neuza Sueli? Peraí. Duas coisas, peraí. Primeiro, no dia, a gente pode deixar essa câmera vazia sem você estar aparecendo. Até ele entrar, de fato, né? Sim. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, o Mita perguntou se o Vado está atrás, está onde? O Vado está atrás de você e o Veludo está à frente. Estamos de novo naquela organização. Deixa eu ver. Vocês estão nessa posição, né? Então, Vado, Neuza Sueli e Veludo. Veludo está de frente para a câmera. Mas a ordem é Vado, Neuza Sueli e Veludo, tá? Ele é melhor que fosse outra ordem, mas tudo bem. Vamos ficar assim por enquanto. Depois eu penso em uma outra ordem. Isso, tá? Oiê. Você quer que eu tire o vídeo enquanto eu falo essa cena? Não, não precisa, não. É que no dia era legal deixar a câmera parada, filmando o quarto, né? Porque a gente ia usar o quarto. E aí você fala, você só sai da câmera, né? Sim. Você sai da câmera e fala como se estivesse sentando. Você que me chamou, Neuza Sueli? Você do quê? Não sei o que lá. Ah, posso entrar? Pode. Então dá licença. Aí você entra. Faz voz off, voz da correira. Tá bom? Beleza. Pode ver. Boa sorte a vocês aí. Eu vou ficar ouvindo aqui. É o senhor que quer falar comigo ou é a Neuza Sueli? Adoro esse nome, Neuza Sueli. Fecha a porta e deixa de frescura. Pronto, seu vado. Presta atenção no que eu vou te dizer, seu viado de merda. Se o senhor começar a me xingar, me mando. A Neuza Sueli sabe como eu sou. Não gosto de desaforo nem dos meus homens. Aguento maltrato. Viada puta, viado nojento. Você está vendo, Neuza Sueli? Vou me arrancar. Você clama que eu não gosto de ouvir fofa no seu quarto. É por essas e outras. Ninguém gosta de estupidez. Isso não é nem o começo. Pra mim é o fim. Bruto, clafajeste. Cala essa boca, fresco de uma figa. Me deixa sair. Senta aí. Ai, ai. O que é que deu nesse homem? Vamos conversar, seu sem vergonha. Se a Neuza Sueli gosta de apanhar, bate nela. Eu não gosto dessas coisas brutas. Não sou tarado. Ele está me batendo, Neuza Sueli. Explica direitinho. Vai ser melhor pra você. Explica o quê? Quem mandou você pegar o meu dinheiro. Que dinheiro? O que você pegou. Deus me livre. Que dinheiro que eu peguei. Ai, meu Deus. Nem sei do que vocês estão falando. Cadê a grana, peludo? Ai, ai, seu cafetão nojento. Tua mulher não te dá dinheiro? Quer pegar o meu? Se abre logo. Miserável. Vai bater na cara da tua mulher, porco. Essa vaca da Sueli não te dá moleza, é? Pensa que eu vou te dar? Nojento, cafetão. Cala o bico. Vai morrer, morfético. Tu e essa perebenta. Essa suadeira. Fala logo, berrudo. Você que pegou o dinheiro que estava no criado mudo. Fala. Ai, ai. Ele está querendo... Está quebrando meu braço. Não mete, nojento. Não mete. Eu não peguei. Juro que não peguei. Você pensa que vai levar a gente no bico? Juro que não sei de dinheiro nenhum. Não sabe, cachorro. Ai, ai. Esse homem me mata. Socorro, socorro. O que você fez com a minha grana, miserável? Não me bate, não me bate. Então se abre. A gente sabe o que foi... O que você fez com a grana. Confessa logo, bicha. Senão eu vou botar pimenta no teu rabo. Pelo amor de Deus, Nezossueli. Não sei. Não deixe esse tarado me judiar. Então começa. O que você disse a contar? É. Ai, meu São Jorge Guerreiro. Está todo mundo doido. Está todo mundo chapado de Eva. Nezossueli, pelo amor de Deus. Eu não sei de nada. Filho da puta. Mentiroso. Socorro, socorro. Monstro. Por que você não faz isso com um homem, seu nojento? Ah, esse tarado está me matando. Seu puto. Você apanhou a grana daqui para andar com o garoto do bar? Não entrei aqui hoje. Você veio arrumar o quarto. Pegou o dinheiro. E deu para o moleque do bar. Eu ia fazer uma coisa dessa? Eu não sou ladrão. E não sou... E não sou que nem você que tem que dar dinheiro para homem. Pensa que eu não vi o garoto saindo do seu quarto? E daí? Ele gama em mim. O desgraçado gama o meu dinheiro. Isso é que é. E você passou a mão na grana e deu para ele. Eu não. Mentiroso. Você mesmo falou que estava gamado no garoto. E que ele não queria nada com você. Porque estava... E que ele não queria nada com você. Porque você estava duro. Falou ou não falou? Se dei dinheiro para o meu machinho, ninguém tem nada com isso. Na minha vida, mando eu. Sou livre. Puto, sem vergonha. Você deu dinheiro. O meu dinheiro. Estava ali em cima e você afanou. Pera aí. O Danilinho, tem um ar de deboche nessa primeira parte dele. Pera aí. O microfone está aqui. Tem um ar de deboche dele, tá? Ele está bem debochado aí mesmo. Porque ele sabe o que ele fez. E ele quer, na verdade, humilhar. O vago humilhar a Neuza Soilinho, entendeu? Sim. Então tem uma coisa meio debochada mesmo. E Mita, fala mais alto aí que está baixo aqui para a gente, tá? Viu o caminhão do gás que está passando aqui? Está piorando. Vai lá, continua. Se dei dinheiro para o meu machinho, ninguém tem nada com isso. Na minha vida, mando eu. Sou livre. Puto, sem vergonha. Você deu o meu dinheiro. O meu dinheiro que estava ali em cima e você afanou. Ai, ai. Esse homem vai me deixar careca. Sabe que por sua causa, eu levei um couro do baldo. Seu sacana. Bem feito. Ai, você me paga, sua porca. Você vai ver. Você não vai pegar ninguém. Ela é mulher. Com ela eu posso. O que você fez com o dinheiro? Fala. Não peguei. É teimoso como uma mula. Vou te ajudar. Lembra? Vou te arrancar os olhos. Não. Pelo amor de Deus. Não, Neusosueli. Não. Pode cortar esse miserável. Vai falar tudinho. A bicha ficou apavorada. Então começa. Fala logo. Anda. Estou sem ar. Não vem com frescura. Não vem com frescura. Beludinho. É melhor pra você contar direitinho. Sabe bem. Não é, querida? Você me perdoa, Neusosueli. Eu devolvo tudinho. Eu não aguentei. Eu vim arrumar o quarto. O seu vado estava dormindo. Eu peguei o dinheiro e dei pro rapaz do bar. Eu estava agramado nele. Juro que devolvo. Manalha, miserável. Viado safado. Deu todo o metal pro trouxinha. Só dei a metade. E o resto da grana? E o resto? Comprei um baseado de erva. Sacana. E o de presacê que ele se tratando. Caiu você também? Estou bem. Caiu. Está bem ou não? Caiu. Ah, meu caiu também. Meu caiu. Vou só voltar a parte do Lombo. Vamos ver se eles estão vivos. Vocês estão vivos aí? As páginas estão suave? Sim, tranquilo. Não, já foi as páginas já? Certo? Não sei. Na verdade, para mim, caiu. Estou vendo lá no YouTube. O que foi? Espera aí. Caiu o Danilo? Caiu todo mundo, eu acho. Na verdade, acho que caiu a minha transmissão. Ah, pode crer. Ah, tá. Toma, né? Não, fome. Eu tenho que falar mais alto do que eu estou falando? Sim. Faz eco. Faz eco para você, mas para eles lá não, entendeu? É. É. Para quem está na... Dá nada com o mito. Minha mãe falou que daqui a pouco vão chamar a polícia para mim. Está tudo certo. Você é preso porque... Você é preso não. Vão vir prender meu namorado porque só está eu e ele aqui agora. O que eu fiz ele vai ficar falando. Cadê? Esperando ele voltar para continuar. Está perguntando o que ele fez. Esperando ele voltar para continuar. Ou vai um ou vai outro, né? Ou vai ele por agressão ou vai você por chamada faixa. Um dos dois. Tadinho. O bichinho é tão bonzinho. Foi as páginas aí, gente? Antes de cair? Eu não sei. Não faço ideia. Antes de cair? É. Parou no... Eu não sei. Só dei a metade dele. A fala seria do veludo. É vício. Ou pensa que vão sustentar o vício de veado. Foi essa a última fala. Foi as páginas aí, Danilo? Você que tem página aí? É a página 151. Página 9. Do livro 151 e do arquivo página 9. Não, eu entendi. Mas é que era para eu ler 4 e o Lomi ler 4. Eita, pera. Era para eu ler 4 e o Lomi ler 4. É, é a parte do Lomi já. Gente, faz um minuto de silêncio aí. Pera aí. Para aqui o Lomi já. Gente, faz um minuto de silêncio. Pera aí. Para aqui. O delay do Lomi está vazando lá para o... O delay do Lomi está vazando lá para o YouTube. O Lomi, tenta tirar o seu fone de ouvido para a gente ver se para o delay. Fica só no microfone do celular. Ou do computador, não sei o que você está usando. Vamos tirar o seu fone de ouvido para a gente ver se para o delay. Vamos ver agora. Melhorou? Agora. Alô? Melhorou. Era o seu fone de ouvido, tá? Dando delay. É. Sua voz está até mais clara agora. É, bom. Sua voz está até mais clara agora. Não. É, bom. Ainda está com delay. Não. It. Ainda está com delay. Agora eu mutei o microfone dele. Sai e entra de novo, Lomi. Vamos ver se esse delay para saindo e entrando. Estranho. Então, até que página que vocês foram? Até que página que tem que ir? Desculpa, porque eu estava pensando em outra coisa e não ouviu vocês falando. Acho que foi. É até o... O Vado descobri que o Veludo pegou dinheiro. Do livro, página 151. Tá, e vocês foram até que página? Foi da página... Peraí, peraí. Vamos ver se está dando delay agora. Vamos ver se está dando delay agora. Continua dando delay normal. Continua dando delay normal, é. Acho que o fone ainda fica mais abafado, né? Hã? Agora está aberto. É, mas é que lá na transmissão fica... Fica duas vozes, entendeu? Tipo, continua falando e fica aquela voz no fundo repetindo o que foi falado. O eco é. Ó, foi da página 149 a 151. Tá. Vamos continuar daí com o Lomi, pelo menos por um trecho, para a gente ver ele atuando. Nem que ele faça menos hoje, só por conta do delay, tá bom, querido? Aí ele faz menos hoje. Peraí que está queimando minha panela aqui. Então, vamos mudar aqui o Lomi daqui em diante. Sentado mesmo, tá? Não vou levantar, não. O Mita continua em... O Mita pode sentar também. E... E vamos continuar sentado só a leitura para a gente poder testar. E aí depois a gente volta para o último trecho. Para a gente poder ver o que a gente faz. Vamos, vamos. Lomi. Deixa eu tirar os outros. Tirando o Matheus. Tirando... Deixa eu só ver aí qual posição que vocês estão. Muito bem. O Veludo está no meio. Olha para a sua esquerda, ô Mita. Aí, o Veludo está na sua frente. Olha para a sua direita, ô Lomi. Isso, o Veludo está aí na sua frente, tá? Tudo bem? É vício. Vai de novo. É vício. Vai de novo. Vício. E pensa que eu vou sustentar vício de guiado? Eu vou devolver o dinheiro todinho, Silvado. Pode crer. Vou devolver o dinheiro todinho, Silvado. Pode crer. Quando? No dia de... Nunca? Você é a que eu vou esperar até o fim do mês. Desculpe, Silvado. Desculpe, Silvado. Vou te cagoetar para a Dona Tereza. Ela te põe na rua. Te pega... Os teus dias de basquete. E eu pego os meus. Por favor, Silvado. Eu juro que devolvo tudo. Por favor, Silvado. Eu juro que devolvo tudo. Quero juros. Eu pago. Mas não há pronta para mim. Eu pago. Mas não há pronta para mim. Vai pagar o dobro. Se eu não comparecer, já viu. Eu pago. Te agarro e te desgraço. Eu pago. Pode crer. O veludinho é bom. Pode crer. O veludinho é bom. O veludinho é bom. Ele paga sim, Pada. O veludinho é bonzinho. Ele paga sim, Pada. O veludinho é bonzinho. Ah, Neuzussuli. Ah, Neuzussuli me conhece. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço mesmo. Nem que me lasque todo. Neuzussuli. Ah, Neuzussuli. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço mesmo. Nem que me lasque todo. Quero ver. E o fumo? Queimou ele todo? Nem biquei ainda. Não trato disso quando estou trabalhando. Eu fico muito louca quando estou chapado. Nem biquei ainda. Não trato disso quando estou trabalhando. Eu fico muito louca quando estou chapado. Pra cá, Eva. O senhor me deixa dar umas narigadas também? O senhor me deixa dar umas narigadas também? Depois a gente vê. Dá pra cá, anda? É fumo do norte mesmo. Dá uma zoeira legal. Não vai queimar essa porcaria. É fumo do norte mesmo. Dá uma zoeira legal. Não vai queimar essa porcaria. Você cala a boca. Não vai queimar essa porcaria. Dona Tereza não gosta de bagunça aqui na pensão. Dona Tereza não gosta de bagunça aqui na pensão. Quero que ela vá a merda. Ai, que homem doidão. Depois... Ai, que homem doidão. Depois quem foi estrepa sou eu. Quando você se arranca... Depois quem foi estrepa sou eu. Quando você se arranca... Ele vem reclamar. Ela me põe na rua. Ela me põe na rua. Azar. Azar o meu, né? Azar o meu, né? Porra. Para de me torrar o saco. Foi você que arrumou toda essa confusão. E ainda restou. Um minutinho. Não quero espintar um pio. Com a maconha. Eu acho que continua. O dele é boa. Mas não tem problema, tá? Continua falando aí mesmo com o deleito. Mas não tem problema. A gente pode sentir o Vado como é que está. Falando aí mesmo com o deleito. O Vado, é mais agressivo. Mais agressivo. O Vado fica todo aí, tá? De um lado você tem a melhor receita que você manipula. O que você manda. E do outro lado você tem o Vado com o Veludo. Que você quer mandar. E do outro lado você tem o Vado com o Veludo. E o Veludo, que você quer mandar. Que você manipula o Vado para poder obter os seus exercícios. Extremamente manipulador aí. Olhe. Você manipula o Vado para poder obter os seus exercícios. Muta o... Olhe. O Lone, senão eu não entendo. Porque sai o som de lá. Muta o... Ah, tá. O Lone, senão eu não entendo. É verdade. Esqueci desse fator. Então... O Veludo é manipulador. O Vado... Você entendeu, né, Lone? Como é que é o Vado aí nesse movimento? O Veludo é manipulador, tá? Tá. Ele... Ele quer humilhar a Neuza Sueli nesse trecho. Entendeu? Como se... Sei lá. Como se ele estivesse tentando despertar ela para uma situação. E a Neuza Sueli, ela é extremamente preocupada. Principalmente porque vai ter um momento em que ela vai... Vai perceber que o Veludo está dando em cima do Vado. E aí ela vai ficar com ciúmes. Tá? Tá. Preste atenção nesse momento também. Que é mais para o finalzinho antes do Veludo ir embora. Porque ela toca o Veludo para fora do quarto. Tá bom? Então continue indo aí. Vamos lá. Deixa eu sair. Libera a Lone. Deixa eu sair. Libera a Lone. Azar o meu, né? Azar o meu, né? Porra, para de me torrar o saco. Foi você que arrumou toda essa confusão e ainda resmunga? Não quero escutar um pio contra a maconha. Gosto de curtir a onda de leve. Ele sabe viver. Ele sabe viver. Legal. Não fica triste, Neuza Sueli. Homem é assim mesmo. Todos nos juntos. Não fica triste, Neuza Sueli. Deixa, por favor, deixa. Deixa, por favor, deixa. Se manca, vagabundo. Por favor. Por favor. Por favor. Gosta de fumo, né? Soltarado. 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 Por que ficar gastando dinheiro em pibetes? Por que, hein? Você gosta mais de maconha ou de moleque? Cada coisa tem sua hora. Cada coisa tem sua hora. Bicha malandra. Deixa eu bicar, Selvado. Deixa eu bicar, Selvado. Pega aqui na minha mão. Hum, que bom. Hum, que bom. Vale segurar. Como o senhor é mal, Selvado. Como o senhor é mal, Selvado. Neuza Sueli, manda ele deixar eu fumar. Manda. Não estou gostando nada... Nada do que... Neuza Sueli, manda ele deixar eu fumar. Manda. Não estou gostando nada... Nada do que... Vai, Neuzinha Sueli. Manda ele me dar uma tragada. Por favor, Sueli, manda. Eu não aguento mais. Vai, Neuzinha Sueli. Manda uma tragada. Por favor, manda. Eu não aguento mais. Acho melhor você se arrancar daqui. Selvado, deixa eu dar uma fumadinha só. Selvado, deixa eu dar uma fumadinha só. Sem vergonha. Pensa que manda em mim, bicha louca. Que homem bruto, meu Deus. Vado, deixa eu ficar. Pensa que se essa vaca mandasse, eu ia dar um fum. Que homem bruto, meu Deus. Vado, deixa eu ficar. Ainda sou seu vado pra você. Perdeu o respeito, seu miserável. Homem que me judia, eu não chamo de senhor. É vado e olhe lá. Homem que me judia, eu não chamo de senhor. É vado e olhe lá. Te dou uma porrada que você vê. Dá então. Dá então. Gostou? Bate mais. Bate mais. Bate mais. Bate, seu bobo. Bate. Vai. Nojento. Bate, seu bobo. Bate. Vai. Você viu, Neuza Sueli, como a gente lida com o homem? Você viu, Neuza Sueli, como a gente lida com o homem? Ó. Peraí. Cadê o microfone? Tá aqui. É, ó. Cala a boca, bicha. É, é. Deixa eu botar ele aqui. Botar ele aqui. Aí. Aí, foi. Ó, 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 o Danilinho, é bem, é bem, é bem, bem filha da puta mesmo nessa cena, sabe? É aquela coisa tipo, vai, bate mais, vai, bate. Porque ele sabe que o vado tem prazer nisso. Só que ele tem prazer quando a pessoa sofre. E ali o veludo não tá sofrendo, entendeu? Porque ele tá manipulando. Então, é bem filha da puta mesmo. Me virar pra Neuza Sueli e falar assim, tá vendo, Neuza Sueli? Como é que a gente lida com o homem? Tipo, você não sabe lidar com o homem? Eu sei sua porca, burra, sei lá. Entendeu? Tem uma coisa bem, bem... Ságica da parte. É. Entendeu? E o lome, o vado, é mais agressivo ainda. É tipo, cala a boca, seu nojento. Porco. É uma coisa bem agressiva mesmo, né? Eu fiquei com esse berro, eu acordei minha mulher. É. Mas é mais ou menos nesse caminho. É que ela trabalhou a noite inteira, gente. Chegou 10 horas, coitada, bichinho. Então, mais ou menos nesse caminho, tá bom? Continua aí. Quando acabar a cena do veludo, eu vou tirar o lome só porque tá o retorno, tá? Aí a gente coloca o Matheus de novo. Pra poder fazer metade com o Mita e metade com a Pathy. Então, se vocês quiserem já ver também o texto, qual é a metade da terceira parte, pra gente já poder ficar mais fácil pra dividir. Vocês não, os dois lá, o Matheus e a Pathy. Continuem vocês três onde parou. Vai lá. Você viu, Neuza Sueli, como a gente lida com o homem? Você viu, Neuza Sueli, como a gente lida com o homem? Não. Cala a boca, bicho. Vem me bater, seu trouxa. Vocês estão me escutando? Perfeito? Deu uma travada ali. Deu uma travada? Você está me escutando? É. Tá. Perfeito? Deu uma travada ali. Deu uma travada? Beleza, vou voltar. Eu não escutei nada. Ah, entendi. Por isso que eu tava esperando uma resposta sua. Beleza. E eu falei, ué, será que ela me escutou? Ah, entendi. Por isso que eu tava esperando uma resposta sua, Lúcia. E eu falei, ué, será que ela me escutou? Não, não escutei. Vou voltar. Vem me bater, seu trouxa. Vem me bater, seu trouxa. Você vai ver, bicha louca. Pode me bater. A cara tá aqui, ó. Pode me bater. A cara tá aqui, ó. Viado, viado nojento, merda. Porco nojento. Ladrão sem vergonha. Bate em mim, machão. Bate nessa face. Te vira a outra como um Jesus Cristo. Bate nessa face. Te vira a outra como um Jesus Cristo. Bicho é uma desgraça. Você viu como eu encabulei o homem, Neuza Sueli? Tadinho dele. Ficou sem jeito, coitadinho. Teve um homem, Neuza Sueli. Vê a cara de padre. Ficou sem jeito, coitadinho. Vai fazendo um carinho nele. Ele está tristinho. Vai lá, bobona. Neuza Sueli. Vai agradar teu homem. Vai, Neuza Sueli. Vai fazendo um carinho nele. Ele está tristinho. Vai lá, bobona. Vai agradar teu homem. Vai, Neuza Sueli. Para com isso, pombas. Será que você não vê que não está agradando? Poxa, por que é mais chato? Será que você não vê que não está agradando? Por que você não se manda daqui? Vai lá para o teu quarto. Por que você não se manda daqui? Vai a punta que te pariu. Mas não é isso. Não quero você me estranhar. Anda. Já estou empolgada Já estou empolgada Desculpe Não vou morrer por causa disso Não quero eu aqui Me manda e pronto Não fico onde? Não fico onde? Não me querem Aliás, só vim com o que me chamaram Mas já vou indo Tchau mesmo Quem você quer o homem desses galinheiros Que descantava o galo Vem bem Galinha velha 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 Ela se queimou Pôs a carapuça porque quis Vai saindo Pôs a carapuça quis Saindo Fica Só sai quando eu Anda Ela está invocada contigo Não quero encrenca Vou embora Ela está invocada contigo Não quero encrenca Vou embora Ela que se der Fica Você vai me pagar Sua bicha Está botando o meu homem contra mim Você vai me pagar Eu quero ir embora Ele não deixa Eu quero ir embora Ele não deixa Nojento Nojento Não sei porque as mulheres me detestam tanto As mulheres me detestam tanto É melhor deixar essa bicha sair É melhor deixar essa bicha sair Ela agora vai queimar o fumo Não vou deixar ela sair de presa seca Vem fumar a bichinha Agora eu não quero Agora eu não quero Não faz a onda E pega Para mim me show Para mim me show Para mim me show Não Nariz Já falei que não quero Eu não vou fumar Você não é meu homem Não me manda nada Você não é meu homem Não me manda nada Chupa essa fumaça Nem por bem Nem por mal Nem por bem Nem por mal Bate 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 Eu te mato Eu te mato Mata Mata Mas mata mesmo Homem Se eu não fumo Toma conha Eu não fumo Mata Mata Mas mata mesmo Toma conha Se eu não fumo Toma conha Eu não fumo Fuma Não escutou Me mata Meu homem Para com isso Valdo Para com isso Me mata Meu homem Para com isso Valdo Para com isso Quero que esse Fuma Fuma E maconha Eu quero Mas não vai conseguir Nada de mim Mas não vai conseguir Nada de mim Por favor Peludo Fuma Se não eu faço Uma desgraça Por favor Fuma Nem você me pedindo De joelhos Pelo amor De joelhos Nem você me pedindo De joelhos Eu não aguento mais Pelo amor De joelhos Para com isso Para com isso Eu não aguento mais Eu não aguento mais Sueli Meu amor Me ajuda Sueli Minha santa Me ajuda Sueli Segura Esse viado Nojento Segura Sueli Eu quero Fazer ele fumar Maconha Eu quero Que ele fume Eu quero Por favor Sueli Segura Ele É isso Que você quer Seu corpo É isso Que você quer Seu corpo É só Isso Que eu quero Me ajuda Por favor Te ajudo Te ajudo Ai 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 Tenho cócegas Ai ai Meu Deus Que loucura Que loucura divina Tenho cócegas Ai 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 Meu Deus Que loucura Que loucura divina Não toque em mim Mulher Não toque em mim Eu não gosto Que mulher toque em mim Não me toque Não Não toque Que mulher toque em mim Viado miserável Não me toque Miserável Agora vai cagar A gente pra polícia Seu nojento Vai cagar a gente pra polícia Sua vaca Você não vai me pagar Não vou na polícia não Não gosto dessa gente Sua Mas vai te Mas vai ter forra Vaca Você não pega Você não vai me pegar Não vai ter forra Você não pega 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 Esperar Cai fora daqui Bicha sem vergonha Cai fora Bicha sem vergonha Cai fora Voltando quebente Nojento 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 Começa a me encher o saco Espera aí gente Acho que O Iê Eu acho que O Iê vai cortar aí Gente Acho que O problema do sai É que daí vai entrar É Isso aí É Eu só vou tirar você Lomi Porque Tá dando muito delay Tá Aí a gente vai ficar Demorando muito Pra fazer o ensaio É Quando eu montei essa peça A gente fez uma direção Compartilhada Fizemos eu, a Lu E o Gaúcho Eu dirigi a cena Eu dirigi as cenas Que estavam A Neuza Sueli E o Veludo O Gaúcho dirigi a cena Que estava o Vado E a Neuza Sueli Porque eu fazia o Vado E a Lu fazia A Neuza Sueli E a Lu dirigi as cenas Que estavam o Vado E o Veludo E E na cena da briga Na cena do Do Da cama Que ele vai Ele tenta bater no Veludo Ele tenta Machucar o Veludo O Veludo Se joga O Veludo faz aquele Aquele ataque de pelanca Mesmo, tá É berrar É Se espernear Se debater É bem exagerado mesmo O objetivo do Veludo É constranger os dois Pra tentar Pra humilhar esses dois E E quando a Neuza Sueli Pega ele Que o Vado Eu lembro que tinha uma cena Que o Vado subia em cima dele Na cama E era quase Uma cena de sexo Mesmo Porque o O Gaúcho gemia Como se estivesse Transando Mesmo e tal Então Vocês podem usar Desses artifícios Nesse momento Dessa cena Desse Desse diálogo Tá Vamos continuar Agora O Matheus E O Mita Tá bom É Primeira parte E a segunda parte Entra você Ó Pathy Eu fiz a divisão Aqui Fez 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 Dá mais ou menos Umas seis páginas Pra cada um A partir de agora Ótimo Então Dá uma fala Dá uma fala Mais ou menos Peraí que eu tô contando Três Quatro Cinco Seis Eu acho que a divisão É onde tem aquele Pife enorme Da Neuza Sueli É Para com isso Para Por favor Acho que Seria A última divisão Dá pra ser Quando o Vado fala Tá bom velha Pode sossegar Não vou pegar Seus documentos Pra ver O que eu já sei Você tem 50 anos E não adianta mentir Acho que Aí dá pra fazer a troca Peraí Ótimo Ótimo Tá bom Então vamos daí Repete Pathy Pra eu achar aqui Que o meu texto Tá tão diferente Página 31 Mita O meu tá diferente Eu imprimi Misericórdia Qual comenta Conta seis páginas A partir da primeira página Dos dois sozinhos Ó Conta seis páginas Mita Desde que o Vado saiu Peraí O Veludo O Vado não É o Veludo Veludo É Cadê 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 Duas Gente Desde o começo A gente tem duas pessoas Assistindo O meu Daniel Quem que é o outro O Glauber O Glauber Errou Para com isso Para É Vai fazer a divisão Na hora Que o Que o Vado Falar É Falar Tá bom velha Pode sossegar E a gente troca Que eu acho Que é uma boa hora Pra fazer a troca Tá bom velha A sua última fala Vai ser Não gosto Que mexam Na minha bolsa Não gosto Que mexam Na minha bolsa Então tá Quando alguém Falar isso Eu Eu entro Eu me intrometo Tá bom Já marquei Já Tá bom Então tá Vamos ver Como é que vai ficar A carinha de vocês Aí Espera aí Você tá me achando Bonito? Deixa eu sair Não Tirei errado É eu Ó Isso Matheus E Olha pra sua esquerda Ô Mita Aí Vocês estão de frente Um pro outro Você tá me achando Bonito Ou me botando Quebrante Calma 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 aí No seu tempo Ah tá Vai de novo Por favor Você tá me achando Bonito Ou me botando Quebrante Nojento Não começa a me encher O saco Hein Você é um sacana E você é uma cortadora De onda Nunca pensei Que você pudesse Ser tão miserável E eu nunca pensei Que você pudesse Ser tão chata Não sou É Não sou É descarada Vai ser freira Então Tenho moral Depois de velha Até eu Velha não Eu só tenho Trinta anos De puteiro Caralha Quando você Fica bronquiada Que a gente Vê como Você tá apagada Estou é cansada Só isso Devia se Devia se aposentar Trinta anos De basquete Cansa qualquer uma Eu nasci igual A qualquer uma Limpinha Há trinta anos Atrás Eu era um neném Não força a ideia Piranha Véia Você é a veterana Das veteranas Eu tenho só Trinta anos Coroa Porco Nojento Você pensa Que eu não Manjei a tua Jogada Com veludo Deixa de história Vocês antigas Vêm malícia Em tudo Só sei que você Me embrulhou O estômago A vovó Das putas Todas É metida Família É Vovó Das putas É a sua vaca Que te pariu Limpa essa boca Quando falar da minha mãe Se folgar comigo Te arrebeto Então não Então não Torra a minha paciência Só estou falando a verdade Você tá velha Outra noite Cheguei aqui Você tava dormindo aí De boca aberta Roncava como uma velha Puta troço Asqueroso Mas o pior Foi quando eu cheguei Perto pra te fechar a boca Queria ver se você parava Com aquele ronco miserável Daí te vi bem de perto Quase vomitei Porra Nunca vi coisa mais nojenta Essa pintura Que você usa aí Pra esconder a velhice Estava saindo E ficava entre as rugas Que apareciam bem Juro Juro por Deus Que nunca tinha visto Nada mais desgraçado Eu até Quase que eu fui vomitando Porque olha Para com isso Chega de escutar mentiras Para com isso Mentira? Eu é que sei Sentir uma puta pena de mim Um cara novo Boa pinta Que se veste legal Que tem um bagulho Tem um papo certinho Que agrada Precisa um bagulho antigo Fiquei bronquiado Porra Ainda tentei quebrar o galho Pensei comigo Mas de corpo Ainda é uma coisa Que se pode aproveitar E sem te acordar Tirei a coberta Tirei tua famisola Tirei tua calcita Eu sou tia As plantas caíram Pra todo lado Canta coisa Porca Acho que até um cara Que saísse de cana Depois de um cacetão de tempo Passava nesse lance Porra Que negócio ruim Era você ali dormindo Juro por Deus Nunca vi Nada pior Se não fosse o desgraçado Do ronco De porca velha Eu tinha mandado Te enterrar Porra Ninguém perdia nada Me larguei Não aguentava E por que não E por que não se mandou De uma vez Fiquei esperando Uma chance De te lançar isso No focinho Não ia sair Sem te contar Como você é podre Enquanto isso Eu me tomava a grana Claro Não sou nenhum bobo Enquanto isso Tratava de mim Por fora Mulherio novinho Bonito Está aí mesmo Teu negócio é viado Eu vi hoje Que isso Coroa Tá com ciúme Do veludo Tenha vergonha Nessa cara Quem tem que ter vergonha É você Velhota Não aguenta o repuxo Não tem como Agarrar o homem E ficar aí Apavorada Até com medo De um viado De merda Canalha Estava sendo Uma onda Legal Você cortou Com uma Com sua rabugice Você é coroa Não sou É de bacanal Puta que não gosta De bacanal É que tá bem Apagada Estou apagada É de canseira Isso que é Não sou Não de velhice De canseira Sabe o que é Uma noite De viração As meninas Tiram de letra É só abrir as pernas E faturar Acham moleza Agora velha Cansa à toa Tem reumatismo Tem que se esforçar Pra agradar o freguês E outros bêbados E ainda Pra não ficar Jogada fora Sozinha Tem que aturar O cafetão Mas isso é igual Na vida E nas casas De família Os machos Só aturam As coroas Por interesse Pra se divertir A gente sempre Tem uma garota Enxutinha Eu tenho O homem A hora que eu quero Por que Por que Matura Por que Eu sou chato Pacas É mesmo Ainda bem Que reconhece Então por que Você me aguenta Porque Porque Sou bodicano É É mesmo As verdades A gente diz É Isso é verdade Só que faz Um mês Que você não sabe De mim Mais de um mês É É E mesmo assim Ainda te dou a grana Uma grana Micha Muito Micha Não é culpa Minha Você sabe Que não é A situação Está bronca Pra Pra todas E esse novo Delegado Que entrou Esse novo delegado Que entrou Ainda está querendo Fazer média Peraí Vou dar uma adenda Aí É Você volta Essa fala É mais chorosa Tá Mais chorosa É a mulher Vítima Desse abuso Doméstico Então ela Ela é bem chorosa Ela é bem sofrida Mesmo É É Pensa que você está Num buraco Que você não consegue Sair Você está Num Numa situação Onde você não consegue Sair Porque Você não tem poder Pra sair daí Ao mesmo tempo Você Você quer sair Você tem um querer Sair Eu quero sair daqui Mas eu não consigo Entendeu Então Tudo é desculpa Tudo é motivo Tudo é Tudo é situação Então Tem um sofrimento Sabe Você quer dizer Uma fala mais De choramingando É isso? É Mais chorosa Mais sofrida Mais Uma mulher que está sofrida Uma mulher de 30 anos Que há muitos anos Se prostitui Não consegue abandonar A vida de prostituição Porque não tem dinheiro Ela acredita Que ela depende Desse vado Esse vado É É É a sustentação dela Vai ficar mais claro Depois da segunda parte Que ele Quando ele começa A elogiar ela Pra poder É Eu não vou dar spoiler Não vou dar sim Pra poder pegar a chave Que ela escondeu Então ele começa A elogiar Ele começa A conquistar ela Só que nesse momento Ele está Um momento agressivo Um momento que Ele deprime ela Ele rebaixa ela Então Então pensa nisso Pensa em ser mais sofrido É mais melancólico Eu não consigo Sair Da onde eu estou Eu não consigo É Me libertar Disso aqui Tá bom? Vai lá Continua Bota essa fala aí Sua A minha A minha É a minha Ah tá Não é porque A minha Você sabe que não é A situação Que está Bronca pra todas Esse novo delegado Que entrou aqui Está querendo fazer média Toda hora Passa o rapo Até Até os tiras Andam apavorados Não pegam Não pagam Caixinha Nem nada E se os homens Dali estão com medo Os fregueses Nem se fala Mas deixa Esse filho da puta Esse delegado Esquentar Esse delegado Esquentar o lugar Fica tudo igual Fica tudo igual A antes Daí você vai ver Se eu Se eu Se eu faturo alto Outra vez Ou não Você é Enganadora Você anda por aí É só Perguntar Para qualquer uma Elas estão Dizendo Como a barra Está pesada Você é desculpa De velha Velha não Velha sim Todo mundo Se acha um bagaço Não viu O que o veludo Disse O que foi Te chamou De galinha Velha Despeito De bicha Falou certo Você está Velha mesmo Só porque Você quer É né Mostra Mostra os Teus documentos Aí Tenho Trinta anos Deixa eu ver Os papéis Que onda besta Deixa eu ver Não torra Minha paciência Está com medo Não Medo Medo Acho besteira Mentiu Agora não quer Que eu prove A tua idade Já disse Tenho trinta No mínimo Cinquenta anos Fiz trinta No final Do ano passado Deixa eu ver Os documentos Está com medo De mostrar Os documentos Não Gosto que me chamem Não gostam Que mexam Na minha bolsa Está bom Velha Pode sossegar Não vou pegar Seus documentos Para ver O que eu já sei Você tem Cinquenta anos E não adianta mentir É agora que troca É agora que troca Né Cinquenta anos É de foder A gente pode Ao invés de falar Que tem trinta Falar que tem vinte e nove Porque algumas pessoas Gostam de ficar usando Falando que tem vinte e nove Sabe É então Então roger É Não sei que as pessoas Tem com vinte e nove anos Porque Eu tenho vinte e nove Então A pessoa para no tempo Sabe Até os quarenta Aí depois ele vai Para os trinta e nove Eu vou ficar bem quietinha Só mudo para trinta e nove Agora Exato Vamos lá Continuando O O O Danilinho Está fazendo manifestação Gente Olha lá A palca preta dele É isso aí O Danilinho Manifestação Mita sai fora Aí Inverteu Ah Peraí Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Não Contraio Aí Voltou Estamos na mesma posição Pro outro lado Pathy É não Não estamos na mesma Mas tudo bem É não Na mesma que estava com Mita Aí Ah tá Tô saindo Continuem Tá ótimo Má Começa de novo Sua última fala Fala lá de novo Tá bom velha Essa Essa aí Isso Ah tá Tá bom velha Pode sossegar Não vou pegar seus documentos Para ver o que eu já sei né Você tem cinquenta anos E não adianta mentir Para com isso Para Por favor Para Poxa Será que você não se manca Será que você não é capaz De lembrar Que eu venho da zona cansada Para chuchu Ainda mais hoje Hoje foi um dia de lascar Andei para baixo Para cima Mais de mil vezes Só peguei um trouxa A noite inteira Um miserável Que parecia um porco Pesava mais de mil quilos Contou toda a história Da puta da vida dele Da puta da mulher dele Da puta da filha dele Da puta que o pariu Tudo gente muito bem instalada Na puta da vida O desgraçado O desgraçado ficou em cima de mim Mais de duas horas Bufou Bufou Babou Babou Bufou mais ainda Para pagar Reclamou pacas Desgraçado Filho de uma puta É isso que acaba com a gente É isso que cansa a gente A gente só quer chegar em casa Encontrar o homem da gente De cara legal Cheirar aquele sarro Se apagar Para desforrar De toda a sacanagem No mundo de merda Que está aí Resultado Você está de saco cheio Para qualquer coisinha Então a pronta Bate na gente Goza da minha cara E na hora do bem e bom Sai fora Poxa Isso arreia qualquer uma Às vezes eu chego a pensar Poxa Será que eu não sou gente? Será que eu Você Eu veludo Somos gente? Eu chego até a duvidar Duvido que a gente De verdade Viva assim Um apurrinhando o outro Um se servindo do outro Isso não pode ser Uma coisa direita Sou uma bosta Uma bosta Um monte de bosta Fedida 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 É É mesmo É mesmo o que? Você está uma velha podre Nojento Nada mais nojento Que puta velha Porra Como incomoda Eu Eu não sou velha Eu não sou velha Eu sou gasta Eu estou gasta Nessa putaria Depois de 50 anos Qualquer um se apaga Eu tenho 30 anos Apenas 30 anos Apenas 30 anos Mentirosa Enganadora Vadia velha Mostra os teus documentos Mostra Não tem coragem? Já sabia Mentiu a idade Mas não engrupe ninguém Tem um troço Que não mente Sabe o que é? Teu focinho Olha 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 aqui Para Vado Para com isso Olha Olha bem Vê 50 anos Vado Por favor Para com isso Para com isso 50 anos Velha nojenta 50 anos Chega Chega Pelo amor de Deus Olha Olha bem Velha Bem velha 50 anos No mínimo Por piedade Vado Pelo amor Da tua mãe 50 anos Fim da picada Toda ruim Ainda com essa meleca na cara Maquilagem e tal Engurpe os trouxas Mas sem essa droga Deve ter bem mais de 50 Vado Chega Por favor Chega Olha bem Olha bem Velhota Coroa O veludo tinha razão Galinha velha Vamos ver Sem essa meleca Quantos anos tem? Não Vado Por favor Não 100 anos 100 anos Ou mais? Quanta ruga Que cara amassada Que bagaço Para Para com isso Vê puta Quanta ruga Chega 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 Eu não aguento mais Chega Chega mesmo Chega mesmo Mesmo Sou um cara boa pinta Não vou perder minha mocidade Ao lado de um bagaço Cadê a grana sua vaca? Onde está a grana de hoje? Vou te dar a grana Aí está todo o dinheiro que eu tenho Pronto É seu Está contente? Está legal Assim é que é Agora tchau mesmo Não Não Você não vai saindo assim não Não leva minha grana? Não é meu cafetão? Vê se me esquece Velhota Você não vai se arrancar E por que é? Nós vamos trepar Está caducando? E vai ter que ser gostoso Por dinheiro nenhum Vai se invadindo Meu cafetão Sai dessa velha Velha Feia Gasta Bagaço Lixo dos lixos Galinha Coroa Sou tudo isso Mas você vai trepar comigo Essa não Viu? Já se tocou? Abre essa porta Abre essa porta Anda É surda desgraçada Não escuta a gente te mandar? Abre essa porta É melhor pra você É meu cafifa Leva minha grana Tem que me fazer gozar Custe o que custar Você está me baratinando Pra você ver Abre essa porta Abre Não adianta Espenhar Você quer apanhar? Quero sim Me bate Bate legal Não vou me afobar Vou tirar de letra Puxa uma palha E te deixa aí na tara Experimenta Boa noite Vado Se você dormir Eu te capo Eu te capo Seu miserável O que é isso? Tá louca? Tô Tô louca Tô louca De vontade de você Se você não for comigo agora Não vai nunca mais com ninguém Mas que é isso É só trepar e pronto Sou velha Mas eu te quero Entendeu? E precisa de ferro Pra quê? Vai me obrigar? Vou Você é uma trouxa mesmo Está sempre em canoa furada Me divirto sempre Às suas custas Quer dizer que Grudou nessa onda de velha? Porra, tá de zona Há uma Há um cacetão de tempo Que não aprendeu nada? Que paspalha Quer dizer que Você Me acha O rei dos otários? Devia te bolachar Por essa Deixa pra lá Você já tá queimada Deixa o barato Não vou criar caso Mas se Mas vê se te manca, hein? Poxa Você acha que eu te Achasse uma coroa Jogada fora E estar aqui Esticando papo? Me mandava Sem dizer nada Dava um pinote Sem tu nunca saber por quê Assim é que é Então Então Por que toda essa bobageira? Sovadinho Cafifa escolado Judio de mulher Pra elas Camarem Não precisa Nada disso Me embaixada Sabe como é Escuta esse papo Que é verdade Eu estava Brocochou Brocochou Não queria fazer É obrigação Inveitei onda Grudou Mas é teu Mas faz um tempão Que você não me procura Não faz tanto tempo assim O que é bom Eu deixo a saudade Isso que é É Agora tem um porém Se eu não estivesse afim Não ia ter navalha Que me obrigasse Pode botar fé no que eu te digo Eu sou um cara Que só embarco Por gosto Você sabe conversar Que nada Só é da firmeza Meu defeito é brincar muito Tô na merda Eu tô na merda Que papo cara Que cara é esse? Você Minha Rio Não complica Larga o ferro E tá tudo legal Assim Bonitinha É gamada em mim Pra que fazer guerra? Vado 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 Você vai voltar? Você vai voltar? Ah Gente, muito bom Glorei esse último pedaço Deixa eu colocar os outros Glorei esse último pedaço Danielinho falou que O celular dele tava com bateria ruim E ficava caindo O... Opa Pegue o pombo, hein É isso A gente Vamos falar lá no WhatsApp agora Pra gente poder Comentar o que vocês acharam do ensaio Melhor por áudio lá, tá? Porque a gente fica mais fácil de comunicar O que vocês sentiram em relação aos personagens E de que forma Esses personagens Se movimentam, se manifestam aí O que vocês acharam? E a gente vai comentando Trecho a trecho da peça, tá? E aí Eu vou comentar algumas coisas sobre posição Sobre ficar em pé, sentado, etc Que eu acho que é importante a gente Falar sobre isso também E eu acho que é isso Por hoje é isso, tá? Vou até terminar a transmissão aqui Obrigado quem assistiu E logo, logo A gente terá a peça Pela internet E vamos ver se a gente faz futuramente Física também De que eu gostei Gostei Das vozes Deixa eu sair a transmissão aqui Derromper ela Tá bom Até mais A transmissão